Quase todos os dias ela aparece nos meus sonhos e manda algumas mensagens. Vim agradecer as proteções. A Severa Romana é muito visitada. Essas plaquinhas no chão são plaquinhas de agradecimento à Severa Romana. E os sonhos, a mensagem Severa Romana para o ano de 2024, vai ser um ano difícil, um ano pesado. Então, pessoas devem procurar mais a espiritualidade em 2024. Estamos aí em um período de guerras e mais rumores de guerras. Vai ser um ano pesado, muitos desencarnes, muitos acidentes aéreos, acidentes nas estradas. Então, as mensagens, os sonhos que aparecem para mim, através das vozes, que é a Severa Romana, ela se manifesta para mim. Isso começou desde o dia que eu pintei o túmulo dela. Eu pintei essa cor verde, eu pintei aqui o túmulo dela, então ela começou a aparecer mais vezes para mim. Os primeiros sonhos foram de... Ela pediu para o povo se amar mais, se respeitar mais. Existe muito ódio aí na internet. O pessoal chama de haters. Muito ódio gratuito, a troco de nada, pessoas se atacando. As pessoas querem criar um canal no YouTube hoje só para atacar outras pessoas. Isso é ódio, ódio gratuito. Então, a Severa Romana queria que as pessoas se respeitassem mais. E é isso aí. Ano de 2024 vai ser um ano de muitos desencarnes, muitos acidentes, muitas tragédias. E eu vim acender essas velas para a Severa Romana, porque o ano de 2024 será um ano difícil. Então, pessoal, busquem mais a espiritualidade. Pessoal que gosta de brincar, fazer piada. 2024 é o final da linha para muitas pessoas que brincaram com a espiritualidade. 2024 aí vai ser, vai fechar a conta para muita gente que gosta de fazer o mal. Valeu, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo.